Assista aí o depoimento, a declaração da doutora Mel. Eu sou a Mel, terapeuta, e falo aqui de Guarapari, Praia do Morro. Somos o Espírito Santo, Brasil. Hoje eu estou aqui com um motivo muito alegre. Eu quero falar para vocês sobre o professor Jairmes, da Casa do Sabão. O professor Jairmes vem fazendo muito bem para a humanidade, né? Ajudando pessoas aí com seus cursos, ensinando lá no YouTube, vocês aprenderem a fazer o sabão, os sabonetes, né? Então, está auxiliando as pessoas aí que estão sem um emprego, sem um trabalho formal. Então, tudo isso é gratificante para nós. Então, professor Jairmes, Guarapari te agradece, tá bom? E tudo de bom, e quando o senhor sentiu desejo no coração, vim conhecer nossa linda Praia do Morro, você seja bem-vindo, tá? Gosto muito do seu trabalho, o conteúdo é fantástico e super indico, tá? E que seu canal seja muito extenso em todos os países, tá bom? E que Deus te abençoe com muitas bênçãos. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.